Primeiro a gente vai falar dessa arma, pra quem já conhece lâmina de osso de serpente, que a gente pega fazendo a quest da mansão vulcânica. Tem que ser antes de matar o Riker. A descrição lê. Katana sinistra como ornamentação de osso de serpente. A fileira densamente compactada de espinhos dorsais que se projetam para longe do gome é revestida por um veneno letal. A gente já explicou a diferença de veneno letal antes, mas pra quem não sabe, o veneno letal ele acumula mais rápido e desce a vida mais rápido do que o veneno normal, mas ele dura menos tempo. Porque essa arma é importante. Primeiro por causa do ataque forte dela que não causa absolutamente nenhuma perda de PF. Eu posso mostrar isso no inimigo que tem ali em cima. Mas o ataque dela que custa PF seria esse aqui. É bem forte e ela tem 66 de aplicar veneno. Ela não precisa de scale com arcano, a não ser que você queira fortalecer e aplicar o veneno. E você pode usar ela em conjunto com o Oksashi. Pra quem não lembra qual é o Oksashi, é uma adaga que a gente pega na caverna do cárcere. E ela funciona com a maioria das katanas. É uma espada curta, ela já é uma adaga. Ela tá classificada como adaga. É uma espada curta com padrão de tempera na lâmina. Uma arma exclusiva dos guerreiros da terra dos Junkus. A flinja nos alvos a perda de sangue. Ainda assim, o homem é conhecido por impoiar essa arma na mão esquerda, enquanto usa uma katana na direita. Um espadachim demoníaco conhecido apenas por Okina. Que é o cara que dropa a rios de sangue, que vocês já conhecem muito bem. Acho que todo mundo sabe o que é a rios de sangue, mas ela funciona com qualquer outra. E você sempre pode usar ela na mão esquerda pra conseguir o mesmo combo de katana de antes, mas com um peso bem mais leve. No momento eu vou tentar mostrar mais da lâmina de osso de serpente. Mas dá pra ver que mesmo sem equipar ela, no mais 18 ela vai estar com B de destreza. Pra uma build de destreza, até coloquei um pouquinho de força ali desnecessário pra usar ela. Mas você vai conseguir um scale legal, 148, e só força de destreza com 66 de veneno natural. O apelido dela, rios de veneno, vem justamente por causa do move 7, que se assemelha muito a rios de sangue. Inclusive eu derrotei o Okina usando ela. Eu vou mostrar primeiro ela sozinha. Deixa eu chamar aqueles dois ali. Não é tão difícil quebrar a defesa de alguém, não sei se ele vai chegar a defender. Mas dá pra ver que ela aplica o veneno bem rápido. Tá, isso foi só ataque pesado normal. É uma arma excelente, eu não abri a mão dela. Principalmente se você conhece o rumo que a minha série toma. Eu criei o V de veneno, que é um personagem. Então se eu colocar veneno também, eu posso colocar na Waksashi. Pra combinar com rios de veneno. E você vai ter o seu arsenal venenoso aqui. Na produção de itens, você vai sempre querer carregar o pote de veneno. Dependendo de quantos potes você tem. Acho que eu tenho, tô com três potes no momento só disponíveis. Mas você vai precisar da flor venenosa com agumelo tóxico. Se tivesse mais agumelo tóxico, eu faria o pote veneno com cordão. Pra você poder jogar ele pra trás. Enquanto tiver ossos finos de animal, você pode produzir dardoce venenoso à vontade. E o legal é que raramente você vai conseguir alguém que consiga defender veneno. Porque você consegue aplicar o veneno nos outros. Queria encontrar alguém pra me defender, pra poder mostrar isso. Mas o move set com as duas juntas é... É perfeito. Não tem nada que reclamar, na verdade. Ah, exceto por aquele cara ali. Ele vive reclamando. Legal, furou a minha capa nova. Melhor mostrar contra aquele cara lá em cima também. O dano do backstab ele era bem descente. Mas o crítico não é importante mesmo. Vai ser mais a quebra de defesa. Não, ele já aplicou o veneno nele mesmo, porque ele defendendo. Ele não tava defendendo 100% do tempo. Mas o veneno letal desce bem rápido. Tá vendo que ele tá descendo bem mais do que o veneno normal. E é só uma questão de tempo até. Eu não preciso mais ficar nem aqui olhando pra ele. Vou só ir embora, cuidar da minha vida. E ele morreu lá atrás. Pronto. Isso com a Akizashi no nível 0 ainda. Eu não apliquei o veneno nela. Mas tem vários cinzas de guerra que podem aplicar veneno nela com facilidade. Aqui o que você vai querer trazer, além do pote de veneno. É o sebo venenoso. Sebo venenoso, aqui você vai dar pra aplicar ele no Akizashi. Mas você vai ver como é que o status dela fica. Ao aplicar o veneno. Você vem aqui na tela de equipamento. Você vai ver que aparece ali embaixo o acúmulo de hemorragia dela. Mas você não tem uma ideia de quanto veneno ela tá aplicando. Ao contrário dos outros cebos, você consegue um número bem claro ali na frente. E ele continua funcionando quando você passa ele pra offhand. Então é útil colocar também, se você não tiver colocado a cinza de guerra. Os outros ataques dela, tipo ataque de backstabker e o ataque de roll, são normais. Bom, o diferencial dela tá nesse ataque mesmo. Que é um ataque forte. Uma aplicação de veneno mais rápida que a gente tem no momento. Então pessoalmente eu recomendo ela. Você vai fazer a build venenosa do V de veneno. E por fim eu posso dizer pra vocês que ela é muito tranquila de fazer upgrade. Porque com as mithens estão no normal. E você ainda pode levar ela com praticamente qualquer outra arma. Mas eu recomendo ao Akizashi o peso. Você tem que manter o peso leve. Você não precisa ficar usando amuleto pra aumentar a capacidade de carga. Inclusive eu tô usando aqui, mas se você ver eu tirei ele. Eu continuo com carga leve. Eu continuo podendo usar o telesmão do Dançarino Azul. Que aumenta o poder de ataque com carga de equipamento menor. Junta com a insígnia da espada alada. Que aumenta o poder de ataque com ataques suscetivos. E você tem uma vitória certa aí. A pedra venenosa também é boa pro arsenal de V de veneno. Mas eu vou enfrentar um boss que não seja um espírito. Seja um boss invenenável. Usa sua lágrima. E você não deve ter problema nenhum. Agora a gente vai rapidinho falar com o ferreiro. Pra poder mostrar pra vocês o que dá pra fazer com o Akizashi. Vai em cinza de guerra. O Akizashi. Tem dois aqui que são excelentes. Que é o voo da mariposa venenosa. E a nerva venenosa. Eu vou mostrar o voo da mariposa venenosa primeiro. Com afinidade de veneno você vai conseguir causar o acúmulo de veneno em 66. Que é o mesmo do outro. Com as duas juntas você vai ter um set interessante. Por aqui. Esse é o voo da mariposa venenosa. Tá bem simples. E eu consegui ser evadido pelo albergue aqui na cima. Ótimo. Eu tava precisando fazer uma luta. Reverência cortês. Perfeito. Eu já tô envenenado bem rápido. Eu acho que vale a pena continuar a luta. Eu acho que ele vai perder de qualquer maneira. Pronto. Envenenado. Eles devem receber a língua do provocador dele. E o gesto dele que eu posso usar agora com vocês. Que é a reverência cortês. Talvez o meu favorito. Então muito obrigado a todos por terem assistido. Vejo vocês no próximo episódio. E eu não posso encerrar uma aparição do V de Veneno sem primeiro fazer o grande discurso do V de Veneno. O recital. Voa lá. A sua vista é um humilde veterano do Valdavio trajado com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante, num mero verniz de vaidade, é um vestígio de vox populi, agora vazia e esvaicida. Porém, esta velha visitação na vexação passada se encontra vivificada. E fez o voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício. E valorizam a violação violenta e depravada. E voraz da vontade. O único veredito é o veneno. O veleno. Tido como votivo, mas não por vaidade. Pois o valor e a veracidade de tal devem um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade, como essa vívida verborragia já se tornasse verbosa. Permita que eu acrescente que é um prazer para mim conhecê-los e vocês podem me chamar de V. De Veneno. E agora eu vou mostrar pra vocês o que ficou faltando. Que é a outra cinza de guerra que a gente pode colocar nela. Ah, o Aksashi. Que é o Aksashi Venenosa, né? O Aksashi Venenosa. Por aqui. É bem tranquilo pra você fazer isso, porque a Névoa Venenosa não só deixa uma Névoa Venenosa no caminho. Se for um espaço estreito pra um invasor, por exemplo, ele vai ter que passar pelo veneno. E depois ela fica imbuída com veneno sem você precisar do sebo. E mesmo na offhand ela continua com o veneno imbuído nela. Então eu diria que, na minha opinião, eu prefiro a Névoa Venenosa do que o voo da Mariposa Venenosa. Mas aí fica a critério de vocês. Um abraço e até a próxima. E aí 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 E aí